E hoje o consultor jurídico Guilherme Montoro está aqui dentro para tirar dúvidas sobre direito trabalhista. Você manda a sua dúvida para a gente pelo nosso WhatsApp 98135 2908 com o DDD12. Guilherme, a Bruna de Caruaru, em Pernambuco, diz que trabalha numa empresa que já tem 9 anos e desde 2013 a empresa passou a pagar o auxílio alimentação, o vale alimentação. E agora a empresa diz que vai cancelar, resolveu cancelar isso aí porque, segundo eles, isso era só uma gratificação. A dúvida dela, isso aí já não era um direito adquirido, eles podem remover agora? É importante entender de que forma que foi instituído esse benefício. Normalmente o vale alimentação é instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo. Então se provavelmente estiver numa negociação dos sindicatos para uma renovação de convenção coletiva e essa cláusula tiver sido retirada, é possível sim que seja retirada sem que seja garantida aos empregados permanecer com ela. Porque a convenção é de fato alterada dentro do seu período de vigência, um ano, às vezes dois anos. Não é comum o sindicato dos empregados, dos trabalhadores, aceitar a retirada de benefícios se não tiver nada em troca. Algum benefício melhor em troca ou algo que seja equiparado. Mas é possível que se for por meio de convenção coletiva, de negociação coletiva, seja retirado sim. Claro. Agora, imaginando que não seja, que a empresa tenha oferecido isso porque quis e agora resolveu tirar. Sem que tenha havido, seguido o conselho da convenção. Aí o que a Justiça do Trabalho entende a respeito disso é que foi criada uma situação mais benéfica, foi instituída uma situação mais benéfica para o empregado e por conta disso aí não poderia ser retirado. Então se ela quis fazer, não pode tirar mais. Exato. O Geandro, ele é do Guarujá, São Paulo, foi comunicado sobre as férias na empresa e a empresa perguntou se ele quer sair de férias. E ele fala assim, mas já tem dois anos, agora dia 15 de setembro, faz dois anos que eu estou sem férias. E eu ainda posso me recusar a sair? Na verdade, a escolha das férias é feita pelo empregador. A data das férias é feita pelo empregador e, portanto, basta que ele decida e comunique o empregado de acordo com a lei, que é com 30 dias de antecedência. Então não é comum a empresa perguntar ao empregado se ele quer sair. Mas no caso dele, me parece que está sendo questionado. Então é possível sim que ele recuse. Mas, por outro lado, se vai completar os dois anos, aí a gente teria uma infração à lei trabalhista, que é não permitir que as férias dobrem, ou seja, que ela não seja retirada dentro do período dela concessivo. E aí, nesse caso, a empresa passaria a dever para ele umas férias em dobro. Então é um pouco estranho a empresa estar oferecendo essa possibilidade de ele não retirar e, em contrapartida, ela vai ficar com uma irregularidade que pode ser objeto de uma condenação futura. Enfim, então é necessário entender em que circunstâncias que a empresa está oferecendo isso para ele. Certo. O Erlon é de Salvador, na Bahia. Ele quer saber, com a reforma trabalhista, como é que fica a carga horária dos trabalhadores. Muda ou abre flexibilização? Na verdade, não há uma mudança imediata. A gente continua com a Constituição Federal, que prevê uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Mas, sim, o que muda com a reforma é a possibilidade de flexibilizar essa jornada, dela ser feita de outra forma, ela ser menor ou até maior. A famosa jornada 12 por 36, ela pode ser agora objeto de ajuste entre empregado e empregador, não é mais necessário a intervenção dos sindicatos por conta disso. Ela pode ser a jornada intermitente, que são poucos dias na semana, poucas horas na semana, desde que o empregador comunique, convoque o empregado com alguns dias de antecedência. Então, a palavra-chave é abre-se flexibilização para a jornada. Ela não muda de imediato. Quem tem uma jornada, essa jornada permanece sendo a mesma, desde que não haja nenhuma negociação posterior à entrada em vigor da lei. E aí E aí E aí E aí Obrigado.